Vamos pegar 3 e a 4 Acerteu? Ó, vamos ver se joga estimado 3 ou acertar 3 Pegar 1 e 3 Ela sai porque a rega Os ígios Aí eu mate novo E segue a 4 Aí também você está usando a canfe? Tô, mas ficou bom Agora eu vou ver se pega a 4 de novo Aí eu vou facilitar Agora eu vou tentar pegar a 5 aqui, ó Atacar e pegar a 5 Agora eu vou pegar a 5 duas vezes Passando um bocadinho Pra poder ir lá Se possível pegar a senha Agora eu vou pegar a 6 Agora eu vou pegar a 7 E a 7 Tem um monte de bala muito E muita ainda pra matar É Ah, eu tô tentando pegar a 6 aí ainda Aí tem um monte de bala muito Aí tem um monte de bala muito Não vejo Vamos lá Achei Foi aí E agora a espalha Aqui, ó Achei que caiu alguma bola aqui Não caiu Não caiu Não caiu Não caiu Não caiu A 5 e a 6 Não caiu Não caiu A 5 e a 6 Fica bonito Esse monte de bala Entendeu? A 4 e a 3 também E a 2 Aí Aí Sai nadando um monte aí, ó Quer ver? É a hora É? É a hora É a hora É a hora da chacina É Ó, vou pegar a 5 lá Tem que matar uma vermelha e uma numerada, né? Uma alternativa, né? Baixa aí Isso Vai se o bala Vai ver se não mata aqui Tira esse acerto pra mim aí Põe ela na pinta dela Essa aqui? Não, azul que tá lá Deve agassar? Ah, sim Aqui Vamos ver se eu mata essa vermelha aí Não Não foi Agora eu mato Agora eu mato com o monte Aí chega também, né? Só mais duas Saiu 1 Agora eu mato essa Agora eu mato 5 aqui Vou pegar a outra lá Ó, peguei a outra aí, ó Tá lá Agora eu mato agora E vou pegar a outra E vou pegar a outra Aí, chega Peguei a outra Maravilha Maravilha Maravilha